Medicações que alteram a prolactina. Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre a prolactina, os efeitos que ela tem no corpo, quando é que ela está aumentada ou não. E uma pergunta recorrente é sobre medicações e prolactina, que medicações que têm o potencial de aumentar a prolactina. Se você já viu lá os outros vídeos, se não, vou deixar o link aqui em cima para você clicar nele, até para se interar sobre o assunto. Porque essa dúvida sempre surge. Eu comentei de forma genérica e nesse vídeo eu vou especificar, citando classes e medicações que mais frequentemente tendem a aumentar a prolactina. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal, e seguir acompanhando o meu conteúdo. Eu posto dois a três vídeos por semana. Então se você clicar aqui no inscreva-se, você vai seguir acompanhando. Se tocar no sininho ali, sempre o YouTube vai te avisar. Aqui o aborto sobre diabetes, tireoide, cortisol, prolactina, esses hormônios em geral. Então vamos para o vídeo para explicar sobre esse assunto. A prolactina, ela tem uma ligação, ela é inibida a nível cerebral pela dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável por concentração e várias funções no nosso organismo. E a dopamina, ela age na hipófise, inibindo a liberação da prolactina. Qualquer medicação que tenha influência nesse mecanismo de inibição da dopamina, ela vai aumentar a secreção de prolactina, a liberação da prolactina. Uma dessas medicações são os antipsicóticos. Eles são divididos em atípicos e típicos. Os típicos seriam a clorpromazina, o aloperidol. E atípicos seriam a amilsulpirida e a risperidona. Eles têm o potencial de fazer uma elevação da prolactina. A classe dos antidepressivos, como por exemplo, os tricíclicos, seria a amitriptilina. Os inibidores seletivos, a recaptação da serotonina. Com exemplo, a fluxetina, que é utilizada em larga escala no Brasil para tratamento à depressão. Citalopran, excitalopran, a paroxetina, a cetralina. Também são exemplos de antidepressivos que podem aumentar a prolactina. Ansiolíticos, o alprazolam, por exemplo, também interfere nessa relação e pode sim aumentar. A classe dos procinéticos, que são medicações que atuam no trânsito intestinal. Como por exemplo, a metocopranida, muito conhecida no Brasil aqui pelo nome comercial de plazil, para enjoo. A domperidona, que é utilizada no tratamento para refluxo. A bromoprida, também. Medicações antipertensivas também podem aumentar a prolactina. Como por exemplo, a alfametildopa, o verapamil, o atenolol, a reserpina. São exemplos que já foram comprovados que podem sim aumentar a prolactina. Os analgésicos, os opióides derivados do ópio. Como por exemplo, a morfina e a metadona. Anticonvulsivantes, como por exemplo, a fenitoína, o ácido valpróico. Medicações utilizadas para azia, chamada antagonistas H2. Como por exemplo, a ranitidina e a simetidina. Estrógenos, também podem aumentar a prolactina. E alguns quimioterápicos também têm esse potencial. Todas essas medicações que eu citei, são as principais, mais relacionadas com esse aumento. E elas não devem ser suspensas, só pelo aumento da prolactina. Sempre o médico vai avaliar se vale a pena ou não fazer uma troca de medicação. Ou se o tratamento deve ser mantido. Isso vai ficar a critério aí a cada consulta. Certo? Se você gostou, não esqueça de curtir. Também comentar se esse vídeo te ajudou. Um abraço. Se você gostou, não esqueça de curtir.